Carro Vendez agora aqui na Graciosa Multimarcas, porque a Graciosa Multimarcas, a loja do CID, preparou ofertas incríveis para que você comece 2019 trocando de carro. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Graciosa Multimarcas, este Prisma Max 1.0, ele é completo, 2010 é o ano de 22,900. Só aqui na Graciosa Multimarcas, por 20,900 eu disse, 20,900 é dois, dois mil de desconto. Desconto real, desconto verdadeiro, vem para a Graciosa Multimarcas. Agora olha só, este Honda Fit é um LX 1.4, este é completo 2005, de 20,900, por apenas 16,900 é quatro. Quatro mil de desconto, só 16,900 gostou. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Graciosa Multimarcas, a loja do CID, para fechar as ofertas. Nós preparamos para você este Citroën C3 Tendente 1.5, 2016, ele é completão, com teto panorâmico, é uma beleza. A FIPE, 40,900, aqui na Graciosa Multimarcas, apenas 38,900 eu disse, 38,900 é dois, dois mil de desconto. Então está procurando as melhores ofertas, quer trocar de carro? Vem para cá, vem para a Graciosa Multimarcas, porque a loja do CID tem ofertas incríveis, esperando por você. E aí